A CIDADE NO BRASIL Devaneios poéticos dos momentos livres. Devaneio poético. Com essa barba toda na cara. Que vergonha. Um homem dessa idade. Dessa idade não, que eu sou bem moço. Tá certo, seu filho. Moço, é? Então, você já não tem os seus arranjos? Eu também estou me divertindo. Os meus arranjos é comigo. Faz parte na vida de um homem rico como eu. É, Chico. Foi meu professor que disse. Você não disse que eu precisava aprender boas maneiras? Aguento, Gai. Isso você aprendeu logo? Ah, aluno inteligente é assim. Pode deixar que eu atento. Alô? Alô, Benzão. O que é que há? Você prometeu ver os vestidos hoje ou não prometeu? Seu pão duro. Fica boazinha aí, coelhinha. Epa, isso é meu. Vai, peraí. Vamos longe, coelhos e filhos. Tá certo. Quando você quiser. Daqui uma hora eu passo aí. Viu? Minha onça. Que negócio de coelho de onça é esse, de Doro? Vamos? Me explica. Que bichos são esses? É, jogo do bicho, Maria. Eu não queria te contar. Jogo do bicho, é? É. Já não sei o dinheiro que você tem, quer mais? Não, Maria. É pra proteger o bicheiro. Meu amigo, pobre. Você lembra? Eu sempre joguei com ele. Eu não sabia que no jogo de bicho tinha coelhinha. Coelhinha não. Coelhinho. Você ouviu, Marcos? Coelhinho. Coelhinho. Quer dizer, as primeiras dezenas do coelho, 37 e 38. Agora, quando eu falo coelhão, aí é 39 e 40. E ouça, tem no jogo de bicho ouça. Então, é o tigre, minha filha. Onde é o tigre? E você vai vestir o coelho? Então, filha. Coelho vestido. Quer dizer, pelo cinco prêmios, invertido e notouro. É o meu sistema. Olha, Doro, você anda muito diferente comigo. Desde aquele dia do banquete que você saiu e só voltou no dia seguinte. Eu não preciso disso aqui. Eu não gosto nada disso. Se eu descobrir que você anda me enganando, eu dou fora. Volto para o beco, atino e o coronel. E você que fique por aqui com aquelas porcarias de homens máquinas que quebram tudo, que assustam todo mundo. Eu estou farta disso aqui. Mas, minha filha, você está nervosa à toa. Fica boazinha aí. Que eu tenho de trabalhar. Dá muito trabalho tomar conta de 17 fábricas. Onde é que você vai agora? Vou jogar no bicho, olha. E depois vou correr as fábricas. Que pena. Você era tão bom quando era pobre. Não faltava nada para nós. Maria, não chore, Maria. O que é que farta para você? Eu não vejo mais você. Você não fala mais com a gente, nem com a tina, nem com o coronel. É só fábrica, fábrica, fábrica. Foi pior ser rica. Muito pior. Amanhã nós vamos passear. Nós quatro. Eu, você, a tina e o coronel. Hoje não posso porque eu tenho que sair já. Entendeu? Tchau. Não tem jeito. O dinheiro estragou tudo. Boa tarde, senhor Gidoro. Boa tarde. Como vai, senhor? Bem. Está morando aqui? Estou sim. O senhor também? Uhum. Até logo, então. Até logo. Ué, agora virou mata-mosquitos? Oh, minha coelhinha. Como vai? Com saudade do seu coelhão? Muito, muito Gidoro. Vamos embora. Já? Ué, você demorou muito. Meu carro já está lá embaixo esperando. Já comeu tudo? Traga mais. Eu gosto muito de bombons. Mamma mia, ontem comprei dois filhos. Já acabou. O que tem isso? Vamos embora. Estou bombardeado. Nem cabe. Aqui não. Está louco? Eu sou uma mulher de respeito. Está certo, respeitosa. Está certo. Estou bombardeado. O que é isso, madame? Isso é apenas um elemento decorativo da casa. É para vender também? Não, senhor. Faça a favor, doutor. Eu dizia que a madame é sempre a primeira a escolher. É, isso tem me custado muito dinheiro. Que que tem? Pode ser bem servido. Dinheiro é para isso, para vestir as mulheres bonitas. Por favor, sente-se, doutor. Mande vir as meninas. E mande trazer também um cafezinho bem gostoso para o senhor Isidoro. Para, madame, mademoiselle. O senhor vai ver, doutor, que modelos lindos. Importação direto da casa. Que meninas bonitas que vestem. Só interessa o modelo. Naturalmente, madame. Naturalmente. Naturalmente. Boa tarde. Marlene, fazendo assim... Esse modelo se chama Reve d'Amour, de chuchu. Uma maravilha. Compra esse, Marlene. Quieto aí, Didot. Quem escolhe foi eu. E aquele ali, quem é? Dernière illusion, de pire. Aí, esse é pire. E o outro, de sanguete, enchantement. Agora vem a pista napolitana. E o outro, de sanguete, nao, dao. E o outro, de sanguete. E o outro, de sanguete, é um tal. E o outro, de sanguete. E o outro, de sanguete. E aquela serigaita ali, quem é? Uma boa menina. A melhor vendedora da casa. Esse ali se vender para homens, hein? Não tem perigo, madame. Ela só quer revender o vestido para ganhar a condição. Ela que pare dar bola para ele, senão fecha o tempo. É brincadeira, madame. Brincando, brincando. Brincando, brincando. Brincando, brincando. Benzinho, quer sair comigo esta noite? Cai fora daqui, sua franga senhada! Vai lá, pelo amor de Deus, vai lá. Gata senhada. Não pode vir homem. Gata senhada é sua avó. Sai pra lá, calma. Sem vergonha. Calma, calma. Vai lá, calma. Carma, calma. Impa. Testemunca. Não, 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 não! Não, 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 não! É de manhã vou trabalhar